Os lagartos. Esses répteis estão divididos em diversas espécies que variam em tamanho, aparência e até mesmo comportamento. Eles são importantes para o funcionamento da cadeia alimentar. Muitos animais, incluindo aves, cobras e mamíferos carnívoros, atacam lagartos e os comem. Cobras e aves são os dois comedores de lagartos mais comuns. Todas as cobras atacam lagartos, exceto os lagartos que são muito maiores do que elas. Algumas espécies de aves comem lagartos como a maior parte de sua dieta, enquanto outras aves os comem apenas se tiver a oportunidade. Algumas das principais aves que comem os lagartos são falcões, corujas e as inúmeras espécies de águias. A maioria dos lagartos são animais bastante pequenos e para muitos tipos de aves, eles são a refeição perfeita. Esses pequenos répteis gostam de estar ao ar livre, à luz do sol. Assim, eles ficam expostos a aves, que possuem excelente visão e habilidades de caça. Os lagartos jovens são mais vulneráveis às aves e diferentes predadores. Apenas 50% dos lagartos jovens atingem a maturidade. Mas também existem aqueles grandes lagartos que são caçados pelas maiores aves. Quando a águia ataca o lagarto, ela ataca de cima enfiando suas garras nas costas do réptil. Esses ataques são extremamente devastadores e podem perfurar órgãos internos causando a morte do lagarto em pouco tempo. Já outros são mais durões e não morrem e podem até mesmo lutar contra a águia. Alguns com a pele grossa não morrem fácil e podem dar trabalho para as águias que acabam desistindo. Apenas 50% dos lagartos jovens atingem a maturidade.